Beleza pessoal, vamos dar continuidade aqui ao capítulo 15 de um Charter de 4, os ladrões de Libertália, ok? Logo de início aqui, não podemos ir nas fotos que tem no chão ali, senão não vamos conseguir pegar os registros de diário. E as notas, temos que procurar uns baúzinhos que estão no chão, as gavetas e tal. Aqui onde tem triângulo para apertar, não aperte, porque senão aconteceu isso comigo, apertei e acabou passando a fase e eu não consegui pegar os registros de diário. Temos que procurar em todas as gavetas, baús que estiverem aí no chão, não tem uma ordem correta destes baús aparecer, tá? Nas notas de diário. Tá aí uma conversa opcional. Aqui outro baú. Aí uma nota. De diário. Beleza. 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 O que é achar? E aqui outro baú. Lembrando que não tem uma ordem correta, tá? Para eles aparecerem aí. Por isso que eu não fiz uma ordem correta das localizações deles. Aqui o registro de diário. Que também se você ver o quadro lá dos ladrões lá antes disso, você também não consegue fazer, tá? Você certamente já teve dias melhores. Tá aí. E vamos procurar a outra nota que falta. Só falta mais uma nota. Do nosso diário. Parece que está aqui. Não tá. Aqui temos outra gaveta. E tá aí ela. A outra nota. Ok? A terceira e última nota aqui dessa parte. Desse capítulo. Outra conversa opcional. Grana de Libertália. Tem um símbolo do Avery aqui. Aham. Ele deve ter derretido o ouro com a própria moeda. Julgando por isso. E os manifestos nas estantes? O tesouro estava aqui. Sim. Mas o que importa é... Cadê o tesouro agora? Ok. A gente sabe que teve uma briga lá fora. É. E aqui dentro. Será que os colonizadores roubaram? Não. Agora, o tesouro fica aqui. Atrás, tá? Logo na entrada ali, ó. Do lado esquerdo. Embaixo dessa estante aqui, ó. Temos o único tesouro deste capítulo. Ok. Para subirmos lá é fácil. É só empurrar aqui. Um sun. Vai abrir uma manivela. Então, estaremos dando continuidade aí. Ah, capítulo. Mas... Nesse capítulo só tem um tesouro. E essas três notas de diário aí. E o único registro de diário que foi feito já também. Beleza, galera? Então, não tem porquê estar continuando o vídeo. Ok? Então, até o próximo capítulo aí. Ok? Que agora vamos para o capítulo 16. Beleza, pessoal? Valeu aí. Um abraço. E aí E aí E aí E aí